Bem, boa noite. Estamos aqui no momento muito importante do canal do Gepoche, com a presença do professor Oswaldo Luiz Ribeiro, que tem um canal maravilhoso, que eu indico a todos, que é o canal O Necromântico. Ele é um profundo estudioso da Bíblia, ele vai se apresentar, mas eu acho a temática que ele trabalha, os estudos que ele faz, realmente um estudo científico. Vocês já viram no nosso canal várias discussões e debates sobre a natureza da ciência. E eu queria, é uma imensa felicidade, eu sou professor de história, de história da educação, e nosso país tem uma tradição judaico-cristã, que nós estamos aqui, pelo menos eu considero, como um dos maiores especialistas no estudo da Bíblia, e eu vou, como ele sempre fala, da Bíblia hebraica, certo? Que é muito importante do ponto de vista das coordenadas culturais do nosso povo. Então, tudo que tem a ver com o povo brasileiro, com sua emancipação, eu penso que é importante. Então, seja bem-vindo, Osvaldo, ao nosso canal, certo? E a primeira pergunta que eu faço é que você se apresente. Quem é você? Quem é Osvaldo Luiz Ribeiro? Boa noite, Frederico. Boa noite a todo mundo. Boa noite ou bom dia ou boa tarde, dependendo do dia e horário que vão assistir a essa gravação. Bem, Osvaldo é um brasileiro. Nasceu pobre, muito pobre. Eu sempre fui o mais pobre aluno de todas as classes que eu participei, até meados da graduação. O ensino fundamental, o segundo grau na época, eu estudei na época da ditadura, então era segundo grau. Muito pobre. Minha mãe criou quatro filhos sem o marido e numa época em que ela não tinha formação, não tinha carreira, então trabalhava para ganhar salário mínimo. Mas ela sempre incutiu o gosto pela leitura, apesar de ela não poder comprar. Eu lembro dela ter comprado na vida inteira para mim dois livros paradidáticos. Gasparzinho, não. Não sei o que, o Fantasma e a Camarada, esqueci o nome. E Mariazinha e as Castanhas. Duas histórias que eu li, assim, umas 300 vezes, porque era a única coisa que tinha que ler. Aí, quando eu cresci, me emancipei, acabei virando professor, hoje professor de mestrado, doutorado. Então, em termos de vida financeira, minha vida hoje é outra. Lembro mais daqueles dias muito difíceis da minha infância. Então, desenvolvi um senso de cidadania por conta disso, a compreensão da necessidade do Estado. Eu tive uma época da minha vida, concomitante ao seminário, em que eu dependi, literalmente, para comer, daquela assistência social que a esposa do Collor fazia. Era a Legião Brasileira LBA, de assistência. Não é a Legião da Boa Vontade, não. Não tem nada a ver. Era a LBA, eles faziam umas sopas. E eu fiquei doente pelo INSS. Então, fiquei dez meses sem receber um centavo, não recebia pela empresa, porque estava afastado e não recebia pelo Estado, porque era uma burocracia danada. Então, o Estado acabou me sustentando na época em que... Sustentando em termos de alimento, porque dinheiro mesmo não tinha, não. Na época em que Bel estava gestando o nosso filho, hoje o filho mais velho, nunca ficavam doentes na vida. Eu acho que tinha alguma coisa naquela sopa. Então, alguém muito pobre na infância, que desenvolveu um senso de cidadania. Esse senso de cidadania acabou despertando o vínculo com a Igreja Batista. Incrível isso. Uma inclinação mais esquerda, porque a juventude da Igreja Batista, onde eu comecei a frequentar a partir de 1984, era uma juventude de esquerda. Não marxista, não eram marxistas, mas eram lulistas. Quem compreende um pouco de marxismo sabe que Lula não tem nada a ver com marxismo, mas ele é de esquerda. E aquela juventude, eu lembro, por uma coincidência, a zona eleitoral onde eu votava era na mesma igreja onde eu congregava. E eu fui com a bandeirinha do Brasil. Lembro hoje esse pessoal verde e amarelo, a bandeirinha do Brasil aqui no bolso, que significava para todo mundo que eu ia votar no Collor. E quando a juventude da Igreja viu aquilo, eles deixaram passar, respeitaram aquele momento, mas no domingo seguinte começaram um processo de esclarecimento que, num primeiro momento, não funcionava muito, porque a mídia, a Globo, eu era um filhote da Rede Globo. Então, a lavagem cerebral que a mídia faz na cabeça da gente é muito profunda. Então, era a voz da mídia, a voz do meu avô, contra aquela juventude lá da Igreja. Mas aí eu fui para o seminário. E no seminário, por incrível que pareça, por conta dos estudos do Antigo Testamento, estudos que não eram totalmente acadêmicos, porque era um seminário confessional. Mas era um seminário confessional que tinha uma certa liberdade de cátedra. Era um seminário oficial da Convenção Batista Brasileira, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E ali, como eram pesquisas mais acadêmicas, com o objetivo eclesiástico em última análise, mas que não saltava aquele estágio da pesquisa acadêmica, a pesquisa pela pesquisa, e aí juntou a militância de esquerda da juventude da Igreja com a compreensão crítica da Bíblia. E aí eu me tornei, por ver com os próprios olhos, não mais por ouvir do pessoal da Igreja, a juventude, os idosos não, os idosos de direita, mas a molecada. Aí eu me tornei um cidadão à esquerda. O estudo no seminário aprofundou minha visão crítica, e é uma visão crítica que desmontou completamente a catequese que me foi imposta da Igreja. O seminário desmontou a catequese que a Igreja fez, mas eu não confundi o desmonte da catequese com o desmonte da Bíblia. A maior incompreensão que se pode ter é que quando você percebe que as doutrinas que você aprende da Igreja é tudo alegoria, tudo tradição, o pessoal joga as doutrinas desmontadas fora e a Bíblia é fora. Não, eu fiz uma experiência hipercrítica, eu não conheço, eu não estou dizendo que não tem, eu não conheço ninguém do meu ciclo de contatos, nem digo meus amigos apenas, do meu ciclo de contatos, que tenha uma perspectiva tão crítica da pesquisa bíblica como eu tenho, mas eu não joguei a Bíblia fora, eu, pelo contrário, me dediquei muito mais à pesquisa séria, acadêmica, científica da Bíblia e fui me afastando, me afastando, me afastando da doutrina, finalmente me afastei da Igreja não houve assim um dia que eu rompi. O dia oficial em que eu rompi foi o dia que eu saí do Rio de Janeiro e vim para o Espírito Santo, aí todos os laços se romperam definitivamente, mas foi um processo, um processo. Então, eu diria assim, eu sou um brasileiro que vem de uma família hiper pobre que passou por uma educação de direita e, por conta, as famílias na época da ditadura tinham muito medo, você dificilmente teria uma educação de esquerda dentro de casa, por medo, a mãe tinha medo. O medo de minha mãe era tão grande que ela me botou na escola, eu sabendo ler, não podia, então ela me fez mentir, porque não tinha vaga para todo mundo, então só entrava na escola pública quem não soubesse ler. Então, a mulher vai mandar você ler, você não leia, então eu menti que eu não sabia ler. Aí entrei, no segundo dia de aula, o professor escreveu no quadro, eu lia em voz alta, ligue, pronto, aí o diretor chamou minha mãe, minha mãe chorou, era a mentalidade das pessoas naquela época da ditadura, era um negócio muito sério, então dificilmente a gente ia ter orientação à esquerda, mas, então, muito pobre, uma educação de direita, fui para a Igreja Batista, por incrível que pareça, tive um enfrentamento com a juventude de esquerda, fui para o seminário, aquilo que era um roubo político da juventude da Igreja, se transformou num fundamento de pesquisa, aí sim, aí enveredando para as ciências humanas, aí fui ler a história do pensamento político, aí conheci Marx, é impossível você estudar a história e a história do pensamento político e não acabar chegando em Marx, você pode chegar nele e passar. Eu cheguei e fiquei, apesar de que eu não me considero marxista no sentido pleno do termo, porque eu não sou militante e penso que concordo com a tese de que um marxista é marxista quando ele milita na construção de um partido para a direção da Revolução, quando ela bater as portas. Eu não milito, eu gosto do pensamento, comungo com o pensamento, mas fico à distância. Minha militância é a pesquisa universitária. Aí, na faculdade, eu conciliei a minha formação com Bíblia na faculdade de Teologia, eu sou professor de uma faculdade de Teologia aqui no Estado do Espírito Santo, em Vitória, que tem um programa de Ciências das Religiões. Então, eu dou aula num curso de graduação de Teologia e dou aula num programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Ciências das Religiões. Para muita gente, são dois universos epistemologicamente diferentes. E são. Não para mim, porque quando eu faço Teologia, eu não penso como um teólogo. Para mim, Teologia, como um teólogo faz, é racionalização de mito. Então, eu sou a mesma pessoa na sala de Ciências da Religião e na sala de Teologia. Mas são dois cursos epistemologicamente completamente diferentes, apesar de que os dois estão no MEC. Eu coordenei o mestrado e o doutorado em Ciências da Religião até ano passado, de 2014, oito anos coordenando. Ano passado, eu pedi o diretor para me substituir. Eu estou muito cansado. Aí, o professor que era o adjunto assume e, a partir de 2023, eu já não vou coordenar mais. Continuo lecionando no programa de mestrado e doutorado. Então, a minha vida inteira, de 1987 até hoje, é lidando com religião e com Bíblia. Nos quatro primeiros anos, três, de 87 a 89, passando para 90, numa perspectiva conservadora, moderada, para uma perspectiva cada vez mais crítica, cada vez mais epistemologicamente distanciada do olhar religioso. Obrigado. Você já falou também o que você faz. Eu queria perguntar uma coisa para você, uma coisa interessante. Você disse que se afastou das doutrinas, mas continuou com a Bíblia. Você fala isso, explicita bastante em seus vídeos. Eu noto o seguinte, não sei se você concorda comigo. Então, geralmente, setores, vamos dizer assim, céticos, que questionam tanto as doutrinas como a Bíblia, eu percebo que eles ficam no mesmo universo da doutrina. Em que sentido? É como se fosse um negativo. Então, as doutrinas procuram se fundamentar, selecionando arbitrariamente o texto da Bíblia. E os que negam as doutrinas e a religião desses céticos fazem a mesma coisa negativamente. Ou seja, eles pegam a Bíblia da mesma forma que os fundamentalistas pegam, mas ao contrário. Então, eu vejo muitos... Eu acompanho muitos canais na internet e eles fazem isso. Então, eu queria que você explicitasse isso. Você estuda a Bíblia. Há uma diferença entre o que é Bíblia... No caso, você sempre se revela, coloca que a Bíblia é hebraica. A Bíblia e as doutrinas que se constituíram a partir da Bíblia. A gente está num universo cristão, basicamente, os cristãos. Mas eu acho que, inclusive, você já falou em alguns, que, inclusive, o judaísmo também parte desse pressuposto que você considera equivocado. Então, o que é que lhe causa tanta atração em estudar a Bíblia pela Bíblia? Que eu penso, vou ser sincero, que é a base da ciência. Às vezes, o professor diga, numa frase, o que é a ciência? A gente diz, é estudar o mundo pelo mundo. Sem você acrescentar a sua imaginação, o seu desejo, ver como é que as coisas são. Então, eu achei muito interessante você estudar a Bíblia pela Bíblia. Então, como é que você vê isso? Primeiro, Frederico, eu acho que tem dois fatores históricos que respondem por isso. O primeiro fator é um fator psicológico. Eu, quando entrei na Igreja Batista, em 1984, eu me apaixonei pela coisa toda. E me apaixonei pela Bíblia, o livro em si. E me apaixonei pela ideia de entender aquele livro. E como o Paul Vane fala em acreditavam os gregos nos seus mitos, ele diz que os gregos acreditavam nos mitos e acreditavam não nos mitos, mas nos contadores dos mitos. Os gregos acreditavam nos mitólogos, nos mitoplastas. Então, tudo o que narravam, eles criam. Então, eu acreditei que o que o meu pastor me dizia sobre a Bíblia era a Bíblia. Mas eu acreditei e amava o que ele dizia, porque eu achava que era a Bíblia. Quando eu fui para o seminário, eu descobri, no primeiro ano, que uma coisa era o que a Igreja dizia da Bíblia e outra coisa era o que a Bíblia era. Aprendi os métodos histórico-críticos, aprendi a história da interpretação da Bíblia, que é uma história extraordinária. Aprendi o que era alegoria, aprendi o que é leitura ideológica do texto, produção de sentido, polissemia, essas coisas todas. E aí eu descobri que eu tinha na mão um livro que, na verdade, eu não sabia o que dizia. E, para mim, foi fácil separar o discurso da Igreja, o discurso do pastor, da Bíblia, fazendo o caminho pela tradição católica. A Igreja cristã, a Igreja católica, apostólica, romana, quando eu falo isso, os ortodoxos, os protestantes, ficam aborrecidos. Mas, na minha ótica, a Igreja cristã é a Igreja católica. Tem um amigo ortodoxo que diz que é verdade se a gente não considerar que a Igreja original é oriental. Então, para ele, a Igreja original é oriental, Antioquia, Damasco, etc., Jerusalém, e, muito tardiamente, Roma. Aí, depois que Roma surge, o cristianismo se torna romano. Então, essa ressalva é justa. Mas aquilo do primeiro século, até o século IV, não era cristianismo no sentido uniforme. Cristianismo, como a gente pensa, é depois de Teodosio, depois de Constantino, em que você monta uma estrutura. Antes, você tinha uma... Era como, mais ou menos, um mundo evangélico, 300 mil igrejas diferentes, cada uma falando uma coisa diferente. Não tinha ninguém que desse uma configuração unificada, então, era pluralidade o tempo todo. Na minha opinião, a Igreja, do primeiro até o quarto século, é igualzinha à Igreja do Brasil. Então, 300 mil denominações diferentes, com doutrinas muito diferentes umas das outras, algumas, inclusive, antagônicas. E esse cenário só muda a partir de Nicea. Por isso, tem gente aqui na internet que fala que os romanos inventaram o cristianismo. Isso é errado. O romano não inventou o cristianismo nenhum. Mas eles deram uma configuração normativa e impuseram aquela formatação. Aí, depois da Reforma Protestante, que esculhamba com aquela uniformidade e unidade que a Igreja tinha, aí volta a ser esse caleidoscópio, que não se reconhece como caleidoscópio. Esse processo histórico na Igreja, ela, desde cedo, a Igreja cristã, nunca, nunca se arvorou em dizer que ela pregava a Bíblia. Ela sempre se assumiu como sustentada na tradição. O protestantismo brigou com isso, tinha que arrumar uma discussão, um discurso diferente, e aí inventou um discurso falso. O Erasmo discutiu muito com Lutero sobre isso. Lutero não faz isso. Lutero não fez. Então, lasque-se você para lá, que eu vou para cá. E os dois brigaram por conta disso. Mas Lutero fez molecagem. Lutero se comportou como um moleque. Ele destruiu a base da tradição da Igreja e se colocou como base da Igreja. E depois todo mundo fez igual. Qualquer pastor pode fazer o que Lutero fez. Lutero destruiu a unidade da Igreja. Então, eu conheci essa perspectiva da Igreja, porque eu estudei a história da Igreja, junto com a história da interpretação da Bíblia. Não dá para estudar uma coisa só. Se você estudar uma coisa só, você não consegue montar o cenário inteiro. Aí eu percebi que a Igreja, por mais que eu discordasse da doutrina, por mais que eu não cresse mais, eu não creio mais nada que a Igreja prega. Nada, absolutamente nada. Mas eu não posso dizer que a Igreja é cristã, e aqui eu não estou falando de protestantismo nem de Igreja ortodoxa. Estou falando do cristianismo. E a Igreja católica permanece nesse caminho. O Vaticano II corre o risco de pôr isso a perder. Mas é a tradição. A Igreja prega a tradição, e a tradição é o pronunciamento oficial do Colégio Cardinalício. Não é nem o Papa, é a Sagrada Congregação que estabelece isso, e cabe aos fiéis acreditar. É o que Erasmo disse para Lutero com todas as letras. Então, num primeiro momento, eu separei. Igreja para um lado não me interessa, mas eu não vou ficar tacando pedra, porque se alguém me perguntar, Deus existe? Eu vou dizer, não. Mas então como é que a Igreja diz que existe? Porque ela prega a tradição dela. Então, eu não tenho problema com a Igreja católica. Onde foi desenvolver problema? Foi na Igreja protestante, porque a Igreja protestante joga fora a tradição e diz que o que ela prega, e é uma pluralidade evangélica incomensurável, está na Bíblia. Bem, no seminário, a gente aprendeu o que não está. Quando você vai fazer a interpretação, o que a Igreja diz do texto, não é o que o texto está dizendo. Então, como eu soube fazer a separação entre tradição de um lado, Bíblia de outro, eu consegui começar a fazer a pesquisa crítica e séria da Bíblia ainda dentro da Igreja. porque, na minha cabeça, aquilo não correspondia a uma apostasia, correspondia a um aprofundamento do amor, digamos assim. Quanto mais eu amasse a Bíblia, tanto mais esforço eu faria para compreendê-la. Não para compreender o que o pastor dizia dela ou o que os teólogos diziam. E, no início, eu achava que o equívoco pastoral, digamos assim, estava em nível 2. Hoje eu sei que o nível é 9. Para não dizer que não tem nada que um pastor diga que não esteja na Bíblia, tem. Tem lá um versículo do Novo Testamento que mais ou menos corresponde, não integralmente. integralmente não tem nada que nenhum pastor hoje diga que esteja na Bíblia. Integralmente nada. Mas tem algumas frases que, se você ampliar só um pouquinho, sem deturpar, sem adulterar, sem alegorizar, o sentido não é rigorosamente o mesmo, mas tudo bem, já está lá. Agora, Antigo Testamento não tem absolutamente nada. Nada, absolutamente nada que a Igreja diga do Antigo Testamento que corresponda ao Antigo Testamento. Mas isso não é para surpreender, porque o Novo Testamento também não entende do Antigo. Não tem nada que o Novo Testamento diga do Antigo, nenhum versículo, que seria aprovado num curso básico de exegese, porque é alegoria. Então, isso, esse salto entre o que a Bíblia disse historicamente e o que a Igreja foi dizendo na sua história, você compreende numa disciplina chamada História da Interpretação da Bíblia. A Bíblia foi sendo interpretada não a partir das metodologias modernas, mas pelo processo alegórico, primeiro, comum aos gregos e aos judeus. Os judeus faziam alegoria, chamam de outra coisa, outro nome, Midrash, Peixé, mas é uma alegoria. Eu já fui chamado de idiota, porque judeu não faz alegoria, judeu faz Peixé. Aí eu fico olhando para o sujeito. São os nominalistas, sabe? O sujeito leu num livro, Peixé, pronto. Aí é Peixé. Mas se você mandar ele explicar, ele não sabe explicar. É a mesma coisa. Qualquer leitura em que você abandone o sentido que o autor colocou, e você projeta nesse texto um sentido por qualquer razão, sem querer, de propósito, político, não interessa. É a alegoria. É óbvio que você pode usar a alegoria em sentido técnico, mas em sentido mais amplo, toda pregação bíblica, toda, é uma leitura alegórica do Antigo Testamento. Mas eu tive a felicidade de compreender isso dentro de uma sala de aula, sem eu precisar romper com a Bíblia. Para mim foi fácil romper com a interpretação que se faz da Bíblia. E digo mais, Frederico, talvez se eu tivesse sido católico, como fui batista, no sentido de ter tido uma experiência religiosa num ambiente católico, e ter ido para um seminário católico. Conhecendo a doutrina católica como eu conheço, a Dei Verbum, a Divino Afrante Espírito, a interpretação da Bíblia na igreja, a interpretação da Bíblia que eu pratico, por incrível que pareça, é autorizada e orientada, recomendada e não é recomendada pelo Vaticano. Então, eu só fui obrigado, eu diria assim, a romper com o ambiente eclesiástico, porque no ambiente eclesiástico evangélico, você não pode dizer isso que eu estou dizendo. Você não pode dizer que a Bíblia é uma coisa, e a pregação do pastor é outra, acabou a igreja. Você vive do engano sistemático 24 horas por dia. Mas no catolicismo, não, você sabe. No catolicismo, a tradição. A palavra, a igreja está sustentada na tradição, e a tradição é o pronunciamento do Vaticano. Tudo está resolvido. E aí, para eu encerrar, um evento que esse eu já descobri, entre o início da crítica e a maturidade crítica. Um teólogo do Antigo Testamento, protestante, Johann Philippe Gabler, 1887, dois anos antes da Revolução Francesa. Eu acho que os ventos já estavam anunciando que se a gente não resolver, vão resolver por nós, hein? O Gabler disse exatamente o que eu estou dizendo aqui. Há duas disciplinas, teologia sistemática e teologia bíblica. A teologia sistemática, a função dela é produzir as doutrinas da igreja. Então, ela não é uma disciplina histórica, ela é uma disciplina teológica. A função dela é dar subsídios para a pregação da igreja. A outra disciplina é a teologia bíblica. Ela não é teológica, ela é histórica. Ele ainda diz assim, exclusivamente histórica. Então, a teologia bíblica tem por objetivo dizer o que os autores da Bíblia disseram. Mas, assim, ele não poderia ter feito uma cisão maior e, ao mesmo tempo, proposto uma harmonia melhor, entende? Porque ele quer tratar os dois a partir da identidade histórica e do objetivo. Então, a igreja não romperia, porque não vai ficar... Porque qual é o problema do exegeto evangélico que eu acho ridículo? É o sujeito que fica querendo fazer exegese para corrigir doutrina. Isso é uma capivara. Doutrina não tem fundamentação bíblica. Você não faz exegese para corrigir doutrina. Doutrina é como o Erasmo disse. Ela pode ser ilógica, mas você aceita porque você é cristão. O que o Papa mandou repetir? Zê. Então, repita Zê. Porque se você questionar, acaba tudo. Então, a única função da exegese, da teologia bíblica, é aquela que é absolutamente científica. É dizer o que o versículo bíblico quis dizer quando ele foi escrito. E, nesse aspecto, eu sou totalmente Schleier-Mahriano. Do Schleier-Mahri, o pai da hermenêutica moderna. Como a Revolução Francesa implode com o controle divino sobre as instituições, até ontem o texto dizia o que Deus dizia. Mas agora Deus não está mais no jogo. Então, como é que a gente lê um texto? Schleier-Mahri disse. Foi o primeiro porque a história exigiu isso dele. Óbvio. Qual o sentido de um texto? O que o autor quis dizer. Hoje, eu sou muito criticado porque eu permaneço com Schleier-Mahri e o pessoal de Bíblia no Brasil ou é fundamentalista ou é pós-moderno. Aí, o escritor não manda mais nada, é produção de sentido, leitura contextual. Essas coisas que eu fico olhando assim, eu digo, o brasileiro está ferrado. O brasileiro está ferrado. Não tem ninguém que tenha misericórdia do brasileiro. porque o sujeito é analfabeto funcional. Em vez de ensinarem a ele a ler a porcaria do texto, vão ensinar a ele a dizer do texto o que ele quer. É mulher? Faz o que tu quiser, mulher. Eu sou negro, então faz a leitura que tu quiser, negro. Sou índia. É uma zona do inferno. Isso não presta para nada. Isso não dá consciência crítica para ninguém. Não há domínio do texto. Só há fraude histórica. Então, eu permaneci com a Bíblia, porque não foi destruída. Entende o que eu estou dizendo, Frederico? Não, eu não estou com discurso religioso nem teológico, não. É só uma obviedade ilulante. A Bíblia não foi destruída. O que foi destruído, não sobra nada, é a interpretação pastoral da Bíblia. Mas ela só é destruída porque ela se sustenta numa fraude. Ela diz que ela é bíblica, quando ela não é bíblica. Se ela se assume como tradição, por exemplo, uma igreja prebiteriana lá do Rio de Janeiro me chamou, sabendo quem eu sou, para dar uma aula na escola bíblica dominical de uma igreja prebiteriana. Eu fui. Um ex-aluno meu, um ex-aluno, então ele sabia quem eu era, porque às vezes me ligam perguntando, ah, o senhor não quer vir aqui na igreja? Você sabe com quem você está falando? Eu vou falar isso e isso? Ah, que bom que o senhor me avisou. Então, tem gente desavisada, né? Ele não era um desavisado. Ele disse, não, professor, é para o senhor dizer. Aí eu falei para ele, olha, Bíblia não é fundamento de doutrina nenhuma. Isso é o maior engano que um evangélico pode ter. E, no final, terminei dizendo para eles que eles se conciliassem com a tradição deles. Porque eu não posso me meter na tradição da igreja, eu não posso me meter na doutrina da igreja. Eu vou dizer, é mito, é racionalização de mito, mas é direito. Agora, não pegue uma doutrina da trindade, por exemplo, e vá meter em Gênesis 1, porque aí é um crime. Você não pode fazer isso. É um crime em todos os sentidos. Então, como a interpretação foi destruída, mas a Bíblia não, eu fiquei com o livro, e aqui eu vou dizer literalmente, na mão, sem saber, afinal, o que ele dizia. porque, acredite, Frederico, não é só os pastores de igreja, não. Você vai nos livros de teologia, é a mesma coisa. Você não vai pegar um único livro de teologia, um único. pode pegar o teólogo que você quiser. Paul Tillich, o Fon Baltazar, não interessa quem seja. Não sabe nada de Bíblia. Se sabe, na hora de escrever teologia, estupra o texto. Não salva, não salva. Então, eu me dediquei a... não com a exclusividade que eu queria, né? Você é professor universitário, sabe que você é obrigado a seguir o ritmo da burocracia. Não tive a vida que eu queria ter tido. O que eu queria na minha vida era ter tido a oportunidade de só fazer exegeses da Bíblia hebraica e ter traduzido a Bíblia hebraica nesses últimos 30 anos. Mas não é possível, porque como é que eu ia comer? Estou tentando fazer isso lá na tenda do Necromante, né? Lá no meu canal. Então, a Bíblia não foi instruída, mas eu não a leio em nenhuma medida com a epistemologia e com os olhos da igreja. É, meu amigo. Eu gosto muito de você, porque você é uma pessoa que combina. E nós combinamos. porque eu odeio os pós-modernos. É uma coisa que eu mais combato, tá certo? Eu digo assim, você faz pesquisa, quer fazer pesquisa, quer fazer ciência, quer? E o que é a ciência? Você é o quê? Não, eu trabalho com essa perspectiva pós-moderna. O pós-modernismo tem ciência, é literatura. Existe verdade. Então, tanto faz o que eu falar, como que você falar. Então, é desse... É pura... Gente, isso é malandragem. Eu estava assistindo uma banca de um congresso na UERJ, Universidade Estadual de Janeiro. Uma banca, um doutor histórias orientandos. E a orientanda dele estava falando de duas narrativas muito parecidas da tradição da época de Jerusalém, uma no judaísmo e outra dentro da tradição mais cristã. E aí, ela dizendo que esse texto aqui é baseado nesse aqui, tal, tal, tal. Aí, eu fiquei meio interessado quando terminou. Eu poderia fazer a pergunta ou pode? Qual dos dois você acha que tem fundamento histórico? Nenhum dos dois tem fundamento histórico. Os dois é invenção. Um copiou do outro. Como é que é? Aí, o doutor História pediu a palavra, não deixou ela responder. Não, essa pergunta não faz sentido. Não interessa se isso aqui foi histórico. Peraí, peraí, peraí. Aí, eu fui um pouco irônico. Eu errei a sala? A gente está na debate de literatura? Eu achei que era história. Mas, era uma mesa pós-moderna. Eu participei de um concurso, tentei ser professor de História numa universidade federal. E aí, como eles fizeram um edital que colocaram história ou formação afim, eu usei meu diploma de Teologia e de Ciência da Religião e pelo edital eu participei. Não sabia que não iam deixar eu entrar, não. Aí, eu fui ver a banca. A banca era toda pós-moderna. Toda. essa história como literatura, sabe? Aí, quando eu fui fazer a prova, tinha uma mulher lá fazendo, uma candidata fazendo a prova que só ficava me olhando assim de cima e embaixo, olhando de cima e embaixo. Aí, na hora lá, fiz a prova e aí foi fazer a leitura pública da prova. Aí, comecei a ler a prova, não fui aprovado. Aí, quando terminou, ela pediu para eu dar carona para ela, que era, tinha que pegar a rodovia presente dudo. Aí, dei carona para ela. Aí, ela me contou por que ela estava me olhando enviesada. Ela falou, eu conheço todo mundo que veio fazer a prova que eu sabia que nenhum deles chegava perto de mim. Mas você, eu não conhecia. Eu falei, esse cara é peixe. Esse cara está aqui para entrar pela janela porque eu nunca vi. Então, eu estava com medo de perder a vaga por sua causa. Mas na hora que, na primeira linha que você leu a sua prova, eu já morri de rir porque você é burro. Por que eu sou burro? Uma banca pós-moderna, você começa um texto falando de objetividade na historiografia, você não seria aprovado nunca. Quer dizer, não é só grupo de pesquisa. Está cheia, a pós-modernidade tomou conta e eu concordo com você. Ou você faz ciência ou você é pós-moderno. Não é possível haver ciência séria com pensamento pós-moderno. Eu gosto desse campo, deixa eu citar o Edgar Morin. Edgar Morin em Terra Pátria, ele disse assim que a modernidade comportava no seu seio a disjunção entre o verdadeiro, o belo e o bem. São coisas completamente diferentes. E a pós-modernidade misturou tudo. então hoje você fala do seu gosto como se fosse a sua verdade. E aí, quando você suprime a distinção entre o que é o verdadeiro, o que é o belo e o que é o bem, e você trata tudo como se fosse a mesma coisa, de modo despudorado ou de modo artificial, porque tem alguns filósofos que fazem isso de modo artificial. O Habermas faz isso de modo escamoteado. Ele fala de tecnicidade, não sei o quê, esqueci qual termo que ele usa, mas ele usa uma palavra para tratar ao mesmo tempo do que é verdadeiro, belo e bem, como se verdadeiro, belo e bem fossem apenas adjetivos dessa única percepção da realidade. Aí, com isso, você destrói completamente. Não é possível. E no campo bíblico, você está entre o fundamentalismo grosseiro e o pós-modernismo de queijos e vinhos. Aí é complicado. Verdade. Eu digo para os meus orientadores, vocês vão sair doutores daqui, vocês forem fazer concurso na área de história, vocês mentam. Vocês têm que mentir. Eu já tive duas oportunidades. Uma, eu fui para um congresso de estudantes, aí chegou e fui falar, aí teve uma hora que eu disse assim, gente, eu estou muito desconfortável. Eu estar no encontro de historiadores para provar que a história existe. Aí, tinha o outro depatedor que era pós-moderno. Aí, ele dizia assim, existe exploração ou não? Existe verdade ou não? Existe realmente a realidade ou não? Tipo, como é que eu debato com um cara desse? O cara sempre tem uma saída. Eu posso dar uma sugestão? Pode. Você ande com um martelinho, desse de soca alho, quando a pessoa fala, exige realidade ou não, você pega o martelinho e dá ali no dedo, para arrancar a unha. Aí você, doeu? Me parece que é real, né? É verdade. Me parece que é real. Você contou com umas coisas muito importantes, né? Primeiro, essa questão do cristianismo, né? Não existe cristianismo, porque, de fato, existem cristianismos, né? Tem uma série documental da BBC, que é interessante, né? Feita por um historiador que é anglicano. Eu sempre falo para os meus alunos, né? O anglicano é bem safadinho, porque ele é meio católico e meio protestante. Aí ele... São dez de uma hora, cada um, que ele vai falar da pluralidade do mundo cristão. Então, ele vai falar, por exemplo, das igrejas orientais, né? E ele demonstra que teve um momento que tinha mais cristianismo no Oriente do que no Ocidente. Aí ele vai pegando... Então, acho que isso é importante, inclusive, por dias de hoje, né? É uma outra coisa, essa questão de doutrina é muito importante, né? Separar a doutrina do texto bíblico, né? O meu filho inventou, o colega dele levou para uma igreja, era só igreja. Foi um grupo que saiu da Assembleia de Deus e se tornou calvinista. Aí disse, pai, vai lá. Eu fui lá, visitei e tudo. Aí o pessoal, sei que sabe como é filho, né? Ah, meu pai é teu, meu pai é teu. Aí o pastor, o pastor quer conversar com o senhor. Tudo bem, vou conversar com ele. Aí ele chegou, e disse, eu quero saber, aquela coisa, né? Aquela conversa de converter e tudo. Aí eu disse, vamos para a Bíblia. Eu queria debater com você, com a Bíblia na mão. Ele falou, foi ele que provocou. E o meu filho lá, né? Olhando para um lado e para o outro. Sabe o que eu vou fazer? Depois o senhor fale. Aí para a minha memória, ele falava uma coisa e eu provava a outra com outra citação. Isso e aquilo, isso e aquilo. Aí chegou uma hora que ele não encontrou o que ele queria. Tipo, me digam onde é que está. Aí ele olhou para mim e disse assim, ah, rapaz, me desculpe, eu estou com a Bíblia da minha esposa. Aí eu olhei para o meu filho, olha aí. Eu não sei se é uma Bíblia dessa, né? É epistemologicamente de Pós-Moderna, né? Então, você faz a tradução a favor da mulher. Mas isso, uma coisa que você destacou em um dos seus vídeos, que, aliás, era o pensamento que eu tinha, eu não tinha essa fundamentação, de que quem realmente iniciou a reflexão crítica da Bíblia foram pensadores religiosos, né? Porque há uma visão comum de que foi a Revolução Francesa, foi o ascensão, né? E você demonstra por lá, mas foi quem estudava muito a Bíblia, né? É por isso que eu digo para o meu filho, digo para os meus alunos, leu a Bíblia. Eu comecei a me questionar lendo a Bíblia, né? E leu a Bíblia, porque você lê a Bíblia. Diga, pode ler. Vale a pena mencionar isso aqui? Tem um livrinho, é um livrinho de um teólogo conservador dos Estados Unidos. Ele é adventista. Chama Gerhard Hasel. Teologia do Antigo Testamento, questões do debate atual. Debate atual da década de 60. Ou seja, o livro já tem mais de mais de 50 anos. Mas o Hasel, ele é um teólogo conservador como pouquíssimos. Ele é honesto. Conservador, via de regra, é desonesto. Mas esse é um conservador honesto. Então, ele escreveu um livrinho em que ele diz exatamente o que aconteceu na história da teologia bíblica e, no final, ele dá a posição conservadora dele, que entra em contradição com o chão histórico que ele construiu. Aí ele conta o seguinte. Eu poderia dar outro, para não pegar um conservador, quem quiser, compre um livro chamado História do Ceticismo de Erasmo a Espinosa. O vermelhinho. O Richard Popkin. Isso. O vermelhinho. Ali ele conta a batalha campal entre Lutero e Erasmo. Erasmo dizendo para Lutero, Lutero, você é maluco, você vai destruir a igreja, não faça isso. Aí Lutero dá umas conversas sem pé nem cabeça para ele. Ou seja, Lutero sabia o que estava fazendo. Erasmo o advertiu. A não ser que Lutero ouviu e não conseguisse enxergar. Eu tenho minhas dúvidas. Aí o que o Hazel... Ele era um monge agostiniano, quer dizer, ele estudava para cá, ele sabia o que estava fazendo. Sabia que a igreja tinha um magistério, a última palavra é da hierarquia, mas você tem... Não digo livro e debate porque é muito difícil, mas você tinha escolas diferenciadas, mas você tinha uma unidade, porque tem o magistério. Hoje você... Eu considero, cada igreja tem o seu magistério, o magistério é a cabeça do pastor, na interpretação dele, dá uma congregação. Eu vou continuar falando do Hazel, mas deixa eu dar uma frase de efeito. Frederico, toda e qualquer igreja evangélica é uma igreja católica. Não existe outra igreja a não ser igreja católica, eu estou dizendo católica, apostólica, romana. Tem o seu papa, tem o seu colégio cardinalício, tem a sua tradição, a única diferença entre a igreja católica, católica, apostólica, romana e as evangélicas é que a católica não mente no caso da doutrina, é tradição. Agora, as evangélicas todas mentem dizendo que é bíblica. Agora, aí o Hazel diz o seguinte, que quando o Lutero mandou o pessoal ler a Bíblia, ele abriu a caixa de Pandora. Porque 99 protestantes, o protestante não consegue erudição de um católico por conta do celibato. O protestante precisa dar tempo ao trabalho secular e ao trabalho e à família. E o católico tem tempo de fazer uma formação muito mais embasada. Mas, de qualquer forma, os protestantes caíram dentro da leitura da Bíblia. Aí, de 100, 99, a hora que lia, enxergavam o que Lutero estava falando. Mas sempre tem o espírito de porco. Aí, década a década, foi se juntando um conjunto de pastores luteranos, luteranos e reformados. E começaram, primeiro, a perceber que o que a igreja dele dizia não era o que estava no texto bíblico. Foram os pastores luteranos e reformados europeus do século XVI ao século XVIII que inventaram a crítica bíblica, o método histórico-crítico. Como ele foi sistematizado no século XIX, os malandros dizem que a crítica bíblica é iluminista. pode parecer um exagero do que eu vou dizer e é um exagero, é uma hipérbole, mas a crítica bíblica não é produto do iluminismo. O iluminismo é produto da crítica bíblica. É claro que o iluminismo não é fruto apenas da crítica bíblica. É um dos leitos que vai desaguar lá na foz do iluminismo. mas a crítica bíblica foi toda desenvolvida por gente piedosa. Inclusive, posso mencionar mais dois livros, Frederico, do mesmo autor e um teólogo, Paul Tillich. Ele escreveu História do Pensamento Cristão no Ocidente e depois escreveu Perspectivas da Teologia Protestante no século XIX e XX. Ele conta essa mesma história do Hazel ao modo dele como a briga entre os ortodoxos e os pietistas. E a tese dele é de que o racionalismo é resultado da disputa entre os ortodoxos e os pietistas. Esse capítulo dá tão importância para ele que ele fecha o primeiro volume História do Pensamento Cristão no Ocidente e abre, repete, não repete, descreve de novo a profunda discussão no primeiro volume da perspectiva da Teologia Protestante do século XIX e XX. E isso tudo do século XVI ao século XVIII. E o Hazel conta isso e não conta para depois te dar uma mordida, não, porque tem um autor conservador, esse conservador desses que não vale a pena ler, Roy Bezuk. Aí ele começa a contar a história da interpretação da Bíblia. Do século I até a Reforma Protestante, o que ele disser você vai encontrar na história. Do século XVI e diante ele começa a mentir. Por quê? Porque na cabeça dele é óbvio que ele é uma cavalgadura para descrever isso. Não sei se ele acredita nisso, mas é o que ele pensa. Do século I ao século XVI é a Igreja Católica. Então, você pode descrever a verdade porque você vai falar mal. Então, ele conta como é que toda a história foi alegoria, alegoria em Justino, tradição com Irineu, autoridade com Tertuliano. Parece que você está lendo um livro do Pelicã, de tão honesto que é a leitura. Mas, quando ele chega na Reforma Protestante, Lutero acabou com a alegoria, Lutero passa a ler. Eu falo, mas é muita descompostura do sujeito. Agora, você imagina um brasileiro que não estudou nada. O que ele sabe de religião ele aprendeu lá da igreja? Lê um negócio desse e sai repetindo como se isso fosse verdade. Então, é muito triste, mas a minha experiência com a Bíblia foi essa experiência. Eu não passei a fazer leitura crítica da Bíblia porque eu rompi com a igreja. Não. Eu fiz leitura crítica da Bíblia dentro da igreja e sem saber essa história. Quando eu descobri essa história, aí eu falei, putz, mas que coisa bacana, que coisa linda. E uma outra experiência que eu tive também. Eu tive uma educação muito, quase direi, castradora de minha avó, mineira, católica, e de minha mãe. Minha mãe era de todas as religiões ao mesmo tempo, mas muito preocupada com a gente. Então, eu tive uma educação que se você xingasse, você levava um tapa na cara, entende assim? Você não podia xingar palavrão. Quando eu fui para a igreja batista, eu não precisei mudar meu comportamento, porque o meu comportamento era de um crente típico. Aquele moço que o pessoal achava até que eu era afeminado, de tão educado, eu dava bom dia. Eu era educado. Aí, quando eu rompi com a igreja e eu passei a aprofundar a leitura crítica, eu continuei a mesma pessoa. é um ponto fora de curva, porque quem passa pela experiência crítica na igreja, sai da igreja e mete o pé na jaca. Vai beber, vai pegar tudo quanto é mulher, porque ele tinha uma vida que não correspondia ao que ele queria, porque ele se castrava em função da doutrina. Eu não me castrei em função da doutrina. A minha vida na igreja era a mesma vida que eu tinha antes de ter ido para a igreja, a não ser aquela compreensão luterana do pecado, sabe? Aquele sentimento de verme que desenvolvem em você na experiência protestante. Mas é algo indistinto. Qualquer coisa que você faça é a expressão daquele pecado. Não é algo assim pontual. Eu sou pecador porque eu mijei no muro lá da padaria. Não, o seu estado é de pecado. Então, eu passei pela experiência crítica da Bíblia, mas isso não mudou o meu modo de ser porque eu não era uma pessoa artificial no jogo religioso e não rompi com a Bíblia. Eu não tenho qualquer problema. Hoje, por exemplo, chegou a nova tradução ecumênica, a nova Tebe. Comprei para fazer os vídeos de análise dela lá. eu não tinha ela, era uma ausência. Eu tenho a Tebe, a Tebe antiga, ela disse essa está melhor, vamos ver, vou fazer a avaliação. Para você ficar com raiva nos vídeos, como é que faz isso? Você tem uma nova edição, faz é piorar. Eu já dei uma desolhadinha nos versículos aqui, está pior. Está pior do que a Tebe. A Tebe estava melhor. Nos versos que eu vi, eu prefiro a velha. gastei 300 reais nisso aqui e já me arrependi, mas vamos ver. Estamos chegando a uma hora, você disse que eu lhe avisasse, certo? Você tem mais perguntas? Alguma aí? É, eu queria fazer uma pergunta, você vive afirmando, você estuda a Bíblia hebraica. Eu estava lendo um texto, tudo bem, que é um texto de um pesquisador católico, né? Mas por que estudar a Bíblia hebraica e não a Septuagita? Acho que a Vulgata nem entra, mas tudo bem, porque ele dizia, ele chegava, vou dizer o argumento dele, eu não sei onde é que está, que eu estou de mudança, aí está tudo dentro das caixas, mas ele dizia o seguinte, dizia que a Septuagita, a tradução para o grego, teria uma pureza maior do que a Bíblia hebraica, que foi sistematizada lá pelo ano mil e a Septuagita era de antes, essa é uma dúvida minha, está certo? Já que estou falando para você como especialista. É essa, e uma pergunta geral, o que eu digo isso é para os meus alunos, os católicos, protestantes, ou os cédicos, como a gente deve iniciar o estudo da Bíblia pela Bíblia? Seria isso, para concluir. Primeiro, essa questão da Septuagita, é uma questão muito delicada, mas com base num exemplo que eu vou dar, eu tenderia a discordar da posição desse texto que você mencionou. Vamos pegar Deuteronômio 32.8. Deuteronômio 32.8, se você ler hoje qualquer Bíblia, vai estar assim, que Deus, Elion, distribuiu os povos, os territórios de acordo com os números dos filhos de Israel. Não faz sentido nenhum, se você lê a Bíblia com seriedade, não faz sentido, porque se filho de Israel for as tribos, não tem 12 nações, porque se distribuiu os povos de acordo com os números dos filhos de Israel, se eram 12 tribos, 12 nações, não. Agora, se for a população, era 40 mil, não tem 40 mil nação, não faz sentido. Aí, quando você vai para a Septuaginta, está escrito Ângelo Teu, Deus distribuiu os povos de acordo com os anjos de Deus. Ó, começa a fazer um sentido melhor. Mas, por que anjo de Deus? Nesse caso, a Septuaginta está melhor do que o texto hebraico, porque a Septuaginta, já deixa claro para nós que das duas, uma, ou o sujeito que estava escrevendo a Septuaginta está inventando um negócio muito doido, ou tinha alguma coisa no texto hebraico que ele verteu para anjos de Deus. Nós encontramos três textos nos manuscritos de Qumran, nas cavernas de Qumran, manuscritos de Deuteronômio 32, 8, 9. E lá não está nem filho de Israel, nem anjo de Deus. Lá está filhos de Deus. Então, hoje a gente sabe que o original hebraico dizia que Elion distribuiu as nações de acordo com os filhos de Deus. Ou seja, cada nação um Deus. Nesse caso, o Deus nacional, né? Então, Rá no Egito, Marduk, etc. Bem, nesse caso, nem a Septuaginta, nem a Bíblia hebraica correspondem à memória original. Mas vamos avaliar. A Septuaginta é honesta? Não. O tradutor, o judeu que estava lá em Alexandria, por suposto, olhou no texto hebraico que estava filhos de Deus. Aí a gente chamou, ô Jacó, chega aí. Aqui, ó. Filhos de Deus. Não, tira esse negócio daí. Que filhos de Deus? Não, bota anjo de Deus. Adulterou. O texto hebraico que nós temos hoje também é uma adulteração. Está lá o escritório do copista, aí está o copista, vai olhar lá, filhos de Deus, Bnei El. E aí ele chama, ô Jacó, chega aqui, ó. É para eu botar isso aqui, filhos de Deus? Aí, como estava Bnei El, ele só bota Isra na frente, né? Bnei Isra El. Ele acrescenta três letrinhas, não precisa nem tirar nada. Para mim, eles não arrancavam. Para mim, eles só faziam alteração acrescentando, mas não arrancavam nada. Na minha opinião. tem argumento para isso, mas não é a situação aqui. Então, nós temos um exemplo em que a Septuaginta manipula tanto quanto o texto hebraico. E a explicação é fácil. É o mesmo judeu manipulando. A gente não pode transformar o texto em fetiche. A pergunta é, quem fez isso? Quem fez isso era gente político-religiosa, ciosa da doutrina. Então, eu diria assim, é provável que no texto da Septuaginta, um ou outro, você tenha memória mais honesta do texto hebraico original do que a gente tem na Bíblia hebraica hoje. É possível. Eu acho que é errado você dizer que o texto hebraico hoje, a BHS, Bíblia hebraica estude cartência, corresponde mais fidedignamente ao texto hebraico original do que a Septuaginta. Ninguém pode dizer isso. Não, a Septuaginta corresponde mais fidedignamente ao texto hebraico original do que a BHS. Ninguém pode dizer, não é honesto dizer isso. Agora, isso é um falso problema. Isso é falso. Esse autor está com fetiche na cabeça. O fetiche do texto original. Isso é a tolice. O que você tem na mão para interpretar é o texto que está na sua mão. Eu não estou interpretando o texto original. Eu estou interpretando a BHS. Se eu for um exegeta que presta, eu vou conseguir discernir todas as transformações pelas quais esse texto passou. A mesma coisa a Septuaginta. Se você for fazer a leitura, o estudo da Septuaginta, pensando no texto hebraico, você está doido. Porque a Septuaginta não é um portal para o texto hebraico. A Septuaginta é um outro texto. É como se eu fosse estudar a Vulgata para saber o que estava no texto hebraico. Não. Se eu for estudar a Vulgata, é para estudar a Vulgata. Então, é um fetiche. Muita gente tem um pensamento teológico que ele acha que é um pensamento exegético quando não é exegético. Oswaldo, só um esclarecimento. Esse autor, que é católico, ele quer de fato dizer o seguinte, que já como os textos do Novo Testamento foram escritos em gregos e tinham como referente a Septuaginta, então, logo, olha a consequência. Ideológica, logo, a Septuaginta, certo? Está mais próxima do original. A lógica dele é essa, entendeu? Ele vai se entregando no decorrer, mas quando ele faz a primeira afirmação, eu digo assim, não, vou perguntar para o Oswaldo, porque o Oswaldo vai esclarecer. Não faz sentido nenhum, 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 nenhum. Eu insistiria nisso, Frederico. Tem que abandonar o fetiche do texto original. É óbvio que existiu o texto original, mas o nosso objetivo de interpretar um texto não é ficar pensando no texto original, é interpretar o texto que você tem na sua mão. Esse texto aqui, quem escreveu, quando? Isso é exegese, não é tentar fazer teologia fazendo de conta que está fazendo outra coisa. Não, exegese é exegese, teologia é teologia. O que ele está tentando fazer é, inclusive, legitimar o Novo Testamento, né? O Novo Testamento se tu acepta a gente, se tu acepta a gente, é que... Exato. Faz sentido isso, né? E, Osvaldo, qual é a dica que você dá para quem quer começar a estudar seriamente, se aproximar, né? Do estudo da Bíblia? Tá. Se for Bíblia hebraica, uma coisa, se for Bíblia como um todo, aí tem que juntar grego. Eu acho que três coisas são fundamentais, três. Se uma delas não tiver, não vai dar certo, não. Primeiro, absoluto compromisso com a verdade e não com a política da verdade. É aquela velha citação, né? Eu sou mais amigo da verdade do que de Platão. Não se basear na autoridade de ninguém, não se basear em tradição, inclusive de autoria. É um fetiche gigantesco, né? 99% das pessoas que estudam as cartas paulinas estudam as cartas paulinas a partir de um estereótipo de Paulo. Então, criam um estereótipo de Paulo, entram no texto e fazem o texto se acomodar a esse estereótipo. É um fetiche isso. Então, primeiro isso, tem que ter um apego visceral à verdade e verdade aqui não como algo metafísico ou teológico, ao sentido que o autor quis dar para o texto. O que tem que mover a pessoa é eu quero saber o que o autor desse texto e aí não é autor da Bíblia, não é autor de Gênesis porque isso não existe. Ninguém sentou e escreveu Gênesis. Aquilo é uma montagem de textos escritos por diferentes pessoas. Então, identificar uma passagem completa, autônoma, separa isso da Bíblia e estuda aquilo. O que a pessoa que escreveu isso quis dizer? Sabendo que aquele texto vai ser contaminado por glosas com o passar do tempo, a gente vai enfiando palavras e às vezes até versículos. Por exemplo, Lucas 24, verso 12, Lucas não escreveu. Lucas, quem quer que tenha sido o autor do evangelho que a gente chama evangelho de Lucas, ele não escreveu o verso 12 que fala que Pedro voltou. Nós temos manuscritos muito antigos de Lucas e esse versículo não existe. Ele foi acrescentado posteriormente. Mas como eu estou estudando o texto em que esse versículo está, eu não posso tirar ele. mas eu não posso ler o texto com ele. Então, eu tenho que fazer três leituras. Eu tenho que tirar ele, faço a leitura do texto sem ele, depois eu acrescento ele e faço a leitura de novo. Porque isso é um processo histórico. Eu estou conseguindo explicar? O texto existiu sem o verso 12 e depois ele existe com o verso 12. E o verso 12 altera o sentido do texto. então eu tenho que dominar o texto sem e depois mas por que que alguém enfiou aqui? Segundo segunda questão tem que dominar a língua. Se você não dominar hebraico e não precisa dominar no sentido de falar não, tá Frederico? Eu não falo hebraico. Eu traduzo o hebraico mas eu não me não me alfabetizei. Tive oportunidade mas nunca quis e eu já flagrei gente que fez e meteu os pés pelas mãos porque ele aprende hebraico moderno e o hebraico moderno não serve para estudar a Bíblia. É um risco absoluto. Por exemplo, tem um dicionário fabuloso da USP dicionário de Rífica Berezin. É um dicionário de hebraico mais completo que a gente tem no Brasil. Mas não use ele para estudar a Bíblia. não faça isso porque as palavras dele são frutos da história do desenvolvimento dessas palavras. Não é um vocabulário fixo no passado. O vocabulário bíblico está preso há 2.500 anos atrás. Só para você ter uma ideia. A palavra céu na Bíblia não significa em nenhuma medida a palavra céu que a gente usa hoje. Quando você pensa assim céu céu é ou esse azul infinito ou então um espaço. Na Bíblia não. Raquia ou chamai porque em Gênesis 1 Deus manda criar uma raquia Elohim cria uma raquia que Jerônimo vai traduzir como firmamentum porque é uma chapa de metal e aí o texto diz e a raquia chamou chamai ou seja céu na Bíblia inteira de Gênesis Apocalipse é uma cúpula de metal e aí todo mundo no planeta não tem um Frederico eu nunca encontrei um teólogo exegeta que trate céu na Bíblia a partir da Bíblia e aí eu já invado a terceira questão você pega a palavra céu hoje aí pega a palavra chamai porque não é céu mas chamai traduz para céu aí você pega o sentido de céu hoje e projeta acabou você nunca na sua vida vai entender e mesmo na história da ciência eu estava lendo um livro uma síntese das ideias sobre a origem do universo é um físico brasileiro muito bom aí ele diz assim pois é a visão religiosa vai dizer aí ele vai citar o gênero que Deus criou os céus ou seja criou o universo aí eu ouvi tudo é que pode mas é isso essa visão mesmo em áreas científicas laicas também você encorre nisso é generalizado então essa é a segunda questão dominar o hebraico mas não pode dominar o hebraico moderno é dar tiro no pé é dominar o hebraico bíblico e atenção não pode ser ainda estou na segunda não pode ser escravo de dicionário vou dar uma informação eu fiz minha tese de doutorado com base em Gênesis 1 de 1 a 3 minha tese de doutorado foi os três primeiros versículos de Gênesis e eu percebia que bará ali o verbo famosíssimo verbo bará não pode ser o que os teólogos e os dicionários dizem que é aí quando eu terminei a minha tese na minha banca de doutorado estava um dos diretores da Vozes Ludovico Garmos gente muito boa gosto muito do Ludovico Garmos é um dos editores da Bíblia Vozes que é uma das melhores tem dá suas bancadas a Bíblia mas é uma das melhores Bíblias que a gente tem a Bíblia Vozes e aí lá na quando na argüição da banca ele olhou para mim e falou Edvaldo se a sua tese tiver ele falou com ironia mas o ironia de cavalheiro se a sua tese tiver correta a gente tem que mudar os dicionários mas ele não esperava minha resposta eu falei pois tem que mudar porque o dicionário está errado aí ele falou é mas isso você não demonstrou né aí eu falei deixa deixa comigo aí eu fui fazer um estágio pós-doutoral fui fazer lá na Universidade Federal Fluminense a faculdade não me liberou eu recebi um convite para ir para Marburg porque eu fiz para chegar aonde eu vou dizer aqui eu fiz uma consulta ao Gestenberger que foi um professor alemão mas deu aula aqui no Brasil durante muito tempo e tinha voltado para a Alemanha aí eu fiz uma consulta a ele sobre um texto que eu precisava aí ele perguntou porque eu expliquei e falou você tem que vir fazer essa pesquisa aqui aí ele conseguiu um convite de Marburg para eu ir para lá mas foi no ano que eu vim para essa faculdade a faculdade unida onde eu dou aula o diretor não me liberou eu fico triste se eu fosse aventureiro eu tinha pedido as contas naquele dia tinha ido embora mas eu tenho família tem que pôr pão na mesa aí não fui e é um desses arrependimentos que eu tenho aí eu desse pós-doutorado eu fiz uma investigação da raiz bará não podia sair do Brasil eu fui para o Google fui para o Google Books aí eu baixei os analíticos do século 18 e 19 e peguei os originais do Gesenius que é o principal exergeta do século 19 e é o dicionário e a gramática mais famosos que a gente tem de hebraico aí quando eu peguei o Gesenius ele estava latim e alemão latim e alemão os originais quando eu fui ler o verbete bará não é o que está nos verbetes hoje ele dizia assim bará é cortar mas tem um verbo verbo hebraico para cortar são dois verbos só que um dos verbos hebraicos para cortar é assim você vai lá na árvore corta um galho pega o galho que você cortou e faz uma fogueira então é tirar um pedaço de uma coisa porque você quer esse pedaço e o verbo bará é cortar mas no sentido de você lapidar esculpir inclusive foi achado uma uma tabuinha de pedra com um monte de profissão e uma das profissões é escultor e é o verbo bará então ele dizia assim então verbo é cortar por extensão dar forma criar por extensão engordar tudo num verbete só não tinha nada disso de que ação exclusiva de Deus esquece essa conversa fiada essa conversa fiada total na bíblia o verbo bará acontece não é criado nada nada disso aí fui acompanhando aí é 1824 primeiro depois tem 1844 as diversas traduções aí chega na metade do século XIX com aquela reação conservadora da igreja por conta dos socialismos isso eu li depois no domênico lo surdo Nietzsche o rebelde aristocrata ele gasta um capítulo inteiro para desenhar o século XIX e a reação conservadora da igreja que vai dar no Vaticano I em Calbarte e no fundamental o movimento fundamentalista nos Estados Unidos aí quando começam as traduções para o inglês para o francês a partir de 1850 então se você pega os lésbicos de gesênios mas traduzidos para o inglês para o francês a partir de 1850 já começa a aparecer assim verbo bará criar a teologia já começa a tomar tomar conta aí em 1913 e foi por isso que eu escrevi para o esse texto estava no arquivo lá de Marbo e eles conseguiram para mim um exegeto alemão propôs tratar a raiz bará como não uma mas três separou então botou criar a raiz principal raiz um raiz dois cortar e raiz três engordar separou tudo aí você hoje compra um dicionário do gesênios você compra vai lá vai dar os seus 700 euros no dicionário aí vai vir o verbo bará e não foi gesênios que já viu aquela porcaria porque tudo que você lê nos dicionários sobre o verbo bará hoje pode jogar no lixo porque não tem fundamento nem em gesênios nem na própria bíblia tem um texto em juízes que é fenomenal 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 o Josué faz o sorteio lá das terras e para Efraim cai uma terra na montanha aí Efraim vai reclamar pô Josué que sacanagem a minha terra caiu assim um pedaço ali em Meguido os cananeus tem carro de guerra não vou conseguir morar lá e o outro pedaço lá na montanha não dá para eu morar lá aí Josué responde para ele assim olha só o que te coube te coube sobe a montanha e bará para você um território é o verbo bará mas como assim cria para você um território porque é rotear bará aí é rotear você vai derrubar as árvores faz uma clareira e você mora ali é o mesmo sentido de Gênesis 1 mas aí como é que o pessoal lê e aí eu entro na terceira terceira coisa que você tem que fazer você não adianta você amar a verdade se você amar a verdade que ensinam hoje não adianta você pegar hebraico se você for consultar dicionários e não dominar mais do que o dicionário ou então pegar a dicionário do hebraico moderno porque você precisa compreender as palavras no sentido que elas tinham há 2.500 anos atrás muitas vezes em 3, 4 ocorrências então um último exemplo porque eu quero encerrar mesmo mesmo Gênesis 1 de 1 a 3 diz que Ruach e Lorim algumas bíblias traduzem espírito de Deus outras vento de Deus outras sopro de Deus para mim é vento de Deus não é nem sopro nem espírito mas aí Ruach Elohim aí tem o verbo hebraico Merachefet Merachefet aí esse verbo Merachefet é traduzido nas bíblias assim pairava flutuava se movia mas quando você vai na bíblia e aí os dicionários servem o problema é ideológico essa palavra só acontece três vezes na bíblia aí você vai em Jeremias uma das ocorrências é um verbo que significa um estremecimento interno do profeta os ossos dele temem que ele escutou a palavra de Yavé então ele sente um terremoto dentro dele por conta da força de Yavé só que aí o verbo está escrito na forma mais simples no tronco mais simples que é cal e já é um movimento de alguém te sacode assim né isso não é pairava lá em Gênesis 1,2 o tronco verbal é o piel que é a forma mais intensa que o sentido da raiz pode expressar por exemplo se você pega o verbo o verbo sorrir e você escreve em cal é sorrir sorria mas se você pega o verbo sorrir e escreve com tronco piel aí é dar uma gargalhada percebe a diferença lá em Gênesis 1,2 é piel como é que os tradutores botam novia Frederico eu então vou encerrar com a frase de efeito mas só recapitulando tem que amar a verdade mais do que a doutrina mais do que tudo você tem que amar o que o autor do texto diz amar no sentido de querer saber entende estou usando aqui uma metáfora você tem que ter hebraico e grego para a igreja não precisa é hebraico e grego mas para estudar se não tiver é hebraico e grego esquece esquece não vou comprar a tebe não adianta se você não tiver hebraico não tiver grego esquece o pessoal fala para mim eu tinha que ter lido o avesta porque judaísmo é zoroastrismo em 75% e eu não leio não leio o avé por quê? porque eu não leio palavra mas tem traduzido eu olho para o sujeito esse sujeito não tem a menina do que está falando bíblia tem traduzida e quem lê a bíblia nunca leu nada quem leu a bíblia traduzida nunca leu a bíblia então tem que amar a verdade tem que dominar hebraico mas tem que fazer força para descobrir o sentido que as palavras tinham há 2500 anos atrás 2700 anos atrás tem textos de 2700 anos atrás sabendo que vai ter palavras que são as mesmas hoje mas que o sentido não tem absolutamente nunca por exemplo a palavra terra na bíblia éretes nunca tem o sentido de planeta e todo crente todo católico todo protestante todo ortodoxo que lê a bíblia e lê terra imagina o planeta é automático então se você não usar a primeira exigência amar o que o autor disse porque se você ama o que o autor disse mas peraí como é que ele sabia que tinha planeta terra aí o crente na hora vai responder porque Deus revelou já não é mais pesquisa mas se é um pesquisador como é que ele sabe ele não sabe então o que era terra para ele aí você começa a escafuchar entende se você não tiver essa predisposição de ânimo aí eu citaria um livro de filosofia Manuel Garcia Morente Fundamentos de Filosofia ele dizia o filósofo tem que ser tem que ter essa predisposição de ânimo ele tem que se infantilizar para uma pessoa comum o que é isso? uma pedra mas para um filósofo o que é isso? é uma pedra mas o que é isso? é tipo aquela pergunta que o eu esqueci o nome dele lá na Provocações que ele dizia o que é a vida ai como é que eu vou esquecer o nome dele? ai esqueci faleceu o ressentimento um dos melhores programas oi? sabe quem é? me lembro a assistir um branco horrível aqui a memória dele não merecia isso mas ele sempre terminava o problema assim o que é a vida? a pessoa respondia mas o que é a vida? é aquilo você ter o rigor de querer saber o que a coisa significa e não se contentar com a sua primeira percepção porque a primeira percepção pode estar errada então sempre ler como se fosse a primeira vez duvidar de você mesmo checar sempre a conclusão a que você chegou fazendo isso com o hebraico e tentando descobrir o sentido então vai ser aquele ciclo vicioso lamentavelmente Frederico e com isso eu encerro não tem atalho é uma pesquisa séria é como como é que eu vou como é que eu vou virar um engenheiro? não, você precisa não, não tem um jeitinho não, não tem um jeitinho não tem um caminho fácil mas é democrático qualquer um pode fazer não precisa ser padre não precisa ser pastor mulher pode fazer homem pode fazer preto pode fazer gay pode fazer qualquer um pode fazer só que se não pagar os três preços é melhor fazer outra coisa porque serve para que estudar a Bíblia? não é para nada estudar a Bíblia é como muita coisa da ciência né? todo caminho é difícil na ciência a gente faz e só vem descobrir uma utilidade 50 anos depois exatamente quando você está fazendo mas por que você está fazendo? porque eu quero saber isso aqui mas por que você quer saber isso aqui? na minha dissertação de mestrado participou uma na banca de mestrado passou uma doutora e ela queria que eu dissesse a minha intenção política com a minha pesquisa não, mas não tinha nenhuma intenção política era curioso ninguém faz uma pesquisa por curiosidade acredite em mim eu não vou mentir dizendo que tinha uma intenção política era curiosidade eu queria saber descobrir para que você fez isso? para saber uma frase de efeito determinar Frederico pois não o antigo testamento é um livro ainda desconhecido é uma frase de efeito mas não é tão de efeito assim não o antigo testamento ainda é um livro desconhecido o novo também mas o novo menos porque o mundo do novo testamento é um pouco mais próximo de nós tem muita coisa apocalipse por exemplo 99% de todo mundo que fala de apocalipse não tem a mínima ideia do que está falando mas o mundo do novo testamento é um pouco mais próximo de nós mas o antigo testamento é um livro soterrado ainda isso Oswaldo muito obrigado por sua participação realmente ficou muita coisa no ar porque você como você demonstrou você estuda você é apaixonado pela bíblia você traz uma imensa contribuição eu só fico esperando quando é que vai sair a sua tradução da bíblia hebraica mas eu gostaria isso que eu indicar para os que assistam o nosso canal que vocês assistam o canal O Necromante A Tenda do Necromante Desculpa A Tenda do Necromante é você que se inscrevam na Tenda do Necromante se puder sejam membros não é é um estudo sério aprendi muito ajudou a sistematizar as ideias muitas ideias que eu tinha na minha cabeça certo e se vocês gostaram fazer como o Oswaldo disse dê um joinha divulguem espero outra oportunidade de estar aqui com você Oswaldo eu quero lhe pedir desculpa porque eu tinha guardado eu comprei o seu livro a sua tese e eu ia mostrar aqui mas eu estou de mudança eu não sei você é o Fábio? exatamente a minha esposa disse assim você é meio maluco que eu digo assim eu vou procurar um livro com toda sinceridade eu não encontro aí eu construí uma mistificação na minha cabeça eu vou encontrar outro e eu acabo encontrando o que eu estava procurando você é louco não, eu compreendo essas coisas eu compreendo eu compreendo pois é pois um grande abraço tá certo? um abraço continue com o seu trabalho eu sempre divulgo certo? faço né? só disso você sempre pede pra gente eu sempre dou o joinha você diz assim faça o comentário mas você disse se você deu a chave só pra terminar eu era no tribunal de conta dos municípios aí eu fiz mestrado doutorado eu quero sair eu não quero mais trabalhar com papel eu quero trabalhar com gente eu quero fazer pesquisa você sabe o que é né? a gente passa 80% preenchendo relatório preenchendo relatório papel sucupira pois é é uma maldição aí é por isso que eu só dou um joinha e não comento entendeu? porque eu acho um, dois, três, quatro eu vou colocar o joinha mas me perdoe eu vou começar a fazer comentário então um grande abraço meu amigo você se assistiu divulgue então e até a próxima até a próxima até a próxima tchau, tchau tchau, tchau